Música Fala aí pessoal do Ultimate Gameber BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oraz e hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando uma coisa muito bacana que eu comprei aí cara, mostrando pra vocês aí do canal. Bom, isso aqui é um livro, mas não é um simples livro, vocês podem ver pela capa que ele já tem vários elementos muito bonitos que fogem um pouco de uma capa tradicional de um livro. Que livrinho é esse cara? Esse é o livro chamado Legend of the Hero. Isso aqui cara, é como se fosse uma enciclopédia, um guia ilustrado do universo de The Legend of Zelda. Então aqui tá escrito Historical Compendium, ou seja, uma coleção histórica com criaturas, culturas e mitos das terras of the land. Então cara, pra você que é fã de Legend of Zelda, esse aqui é um item inestimável, ele custa 18 dólares se eu não me engano, eu paguei 18 dólares mais 20 de frete e eu não fui taxado, tá? Porque pelo menos no nosso país ainda se respeita a questão de livros serem considerados isentos de taxação. E isso aqui chegou rapidinho, na verdade que chegou em um mês, bem bonitinho, não ficou preso na alfândega nem nada do tipo. E cara, dá pra ver assim ó, o acabamento aqui, ele é aqueles acabamentos quando você vai fazer encadernamento mesmo, tá? Não é aquela capa de livro que você realmente tá acostumado. Mas é decente, tá? Aqui atrás nós temos também o que que o livro traz, né? Então aqui, lenda do herói, uma coleção de história natural. E aqui fala tudo que vem, né? Fala da geografia, dos itens, dos monstros e etc. Isso aqui é de uma série de artistas, tá? Isso aqui não é um produto, digamos, oficial da Nintendo. É sim uma fan production, tá? Uma produção de um fã. E além disso, do mesmo artista, tem também uma coleção de Pokémon que eu quero comprar também. Que são desenhos, sei lá, mais esquemáticos, mais realistas de Pokémon. Dos 150 iniciais. 151, na verdade, né? Bom, abrindo aqui vocês podem ver que, basicamente, isso aqui não é soldado, tá? Não é preso direitinho aqui em todos os pontos. É só aqui no meio mesmo. Mas ele tem acabamento legal. Eles usaram aqui uma... Umas páginas foscas, tá? Pra dar uma impressão de livro antigo mesmo. Dá pra sentir aqui a textura do papel. A gente tem aqui, que é a primeira edição, tem aqui os contribuidores. Que seria Carrie Frye, John Kai, Ryan Neva, Linda Frye e Joel Richey. E aqui tem os Special Tanks e tudo mais, né? Aqui tem a introdução do livro. Pra falar de como é que foi o processo e o que você vai encontrar nele, né? Pra dar, realmente... Como se isso aqui fosse um item antigo pra guiar pra cultura de Legend of Zelda. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem vários capítulos. A gente começa com Flora, Fauna e Demônios. Reníquias e Artefatos. Fatos históricos de coragem. Feitos, né? Históricos de coragem. Espíritos e Guardiões. Guardiões, né? Raças e Cultura. Aqui é um capítulo chamado... O Cenário Mutável, né? Ou sei lá, tipo... O Relevo Mutável. E Música e Tempo. Tudo é feito com o maior capricho. Tá? Aqui tem sempre as introduções. Então, aqui tá Flora, Fauna e os Demônios. Eu poderia aqui pra vocês ficar mostrando todo o livro. Ficar, tipo, três horas aqui lendo pra vocês, né? Mas o que eu quero realmente é mostrar esse item pra vocês. E se vocês tiverem interesse, vocês adquirem, né? Eu vou deixar o link pra vocês não ficarem pesquisando, mas isso aqui não é uma parceria, tá? Realmente eu comprei por mim e tô trazendo pra vocês como curiosidade. Então, aqui tem vários tipos de criaturas que já apareciam na franquia, né? E que fazem parte do Legend of Zelda. Aqui tem os tipos de morcegos, que são os Vysox. Tem o Vysox Vulgares. Que é esse aqui, né? O Vysox Incendium, que é aquele lá que pega fogo. E o Vysox Algus, que é esse bichinho aqui. Aqui tem também aparência, comportamento, habitat, dieta, aproximação e qual o nível de ameaça deles. Aqui tem outro, um Cíclope, né? E vocês vão ver que tem várias criaturas mitológicas aqui do próprio universo. Elas estão bem desenhadas do que no universo Legend of Zelda, tá? Não é uma... Não é tipo, nossa, é exatamente como eu vi no jogo. Mas eles são inspirados à arte no jogo. Então aqui dá pra ver, inclusive, até a evolução desse Reptile, né? É muito bacana, cara. São cerca de 80 páginas, inicialmente, falando sobre os demônios e as raças. Esse bicho aqui eu me lembro raro de cara. Do Zelda. Então vocês podem ver que tem todos os bichos que vocês costumam ver na franquia, né? Tem até aqui o... Os... Skylofts? Eu não tenho certeza se são esses nomes. São aqueles pássaros do Sky Arts World. Tem as plantas de duas cabeças. Tem as plantas carnívoras. Então, tipo, é tudo muito rico. Aqui tem as Skullas. Como elas são conhecidas normalmente, mas o nome científico delas seria... Turcocalva Intia Supra Skullback. Então, cara, isso aqui pra quem gosta de Zelda e quer se inteirar é uma loucura. Vou decorar isso? Não vou. Vou ficar lendo toda hora? Não vou. É lindo de ter? É lindo. Então pronto. Ó, aqui tem criaturas sobrenaturais. Tem aquelas múmias lá que saem gritando e paralisam tudo, né, cara? Tem os espectros. Então, tipo, você que jogou Zelda, você se identifica na hora. Bom, a gente tem relíquias e artefatos também. A gente tem aqui desde as poções normalzinhas, os Rupees, que são moeda corrente. Todos os dispositivos que o Link usa, os tipos de espadas que já foram usadas, as flechas, bombas. Então, assim, é absurdo isso aqui, cara. É absurdo. O trabalho que foi feito eu acho muito barato, 18 dólares, por uma coisa dessas. Aqui tem os feitos de coragem, né? Tem aqui os monstros que foram enfrentados em algumas das lendas do herói. E as dungeons que foram enfrentadas também, né? Aqui a gente tem os espíritos e guardiães. Então a gente tem as três deusas, que são responsáveis pela Triforce. Baleia, tem fadas, os três dragões, quatro gigantes. Cara, é incrível isso aqui. Fora isso, depois a gente tem também as raças e as culturas. Então a gente tem aqui as pessoas de Highland. Tem as relíquias, né, deste local. Temos também aí The Seafolk, o povo dos mares. É sensacional, cara, isso aqui. É sensacional. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês de legal. Ó, aqui tem a tribo das sombras, né? The Shadow Tribes, Sheikah. E aqui também tem os mapas, né, cara? Olha só. Sky Kingdom. Muito bonito. World of Light. World of Darkness. Royal Highlands. Moon's Cradle. E tantos outros, né, cara? E, velho, isso aqui é uma coisa que eu acho que todo gamer que é fã de Zelda tem que ter, tá? E eu achei muito bacana, velho. E se vocês gostaram de ver esse tipo de novidade no canal e quiserem que eu traga depois mais alguns itens desses que eu adquiro, deixe seu gostei. Se gostou mais, deixe seus favoritos. É isso aí, galera. Até mais. Valeu. E até a próxima. Fui!